Estamos muito chique aqui no Inhac. Eu vou gravar com um cara que eu sou mega fã, desde a época do Menil Confiança. E é ele, Claude Troagot. E eu sou fã também do Batista, óbvio, né? Batiste! Será que hoje eu consigo ter um dia de Batista? Será que ele vai me dar o alvará pra isso? Espero que sim. Espero que eu consiga cozinhar bem com o Claude Troagot. No Mestre Gretchen Comfort Made From Someone Else's Mistakes Singles No Industry Então, Batistão, vou fazer a nossa receita, mas... Peraí, peraí, chefe. Não, não, não. Fiquei sabendo que hoje eu vou ser o Batista. Você deixa, Batista? Claro que sim, cara. Sério mesmo? Eu não deixo, não. Você deixa? Claro. Sério? Eu preciso estar atrajado de Batista. Olá, velho. Eu quero... Olha que honra. Cozinhar com a doma do Batista. Só que, Batista, eu fiquei sabendo que aqui no Checklode você não manda nada. Quem manda é a Jéssica. A Jéssica, ela comenta e ela é minha sócia aqui no Checklode. Sério? Que incrível. Me dá uma dica, então. Porque o Batista só me jogou a doma e me deixou pros cachorros aqui. O chefe. Cozinhar com alegria e amor. Alegria a gente já tem. Amor também? Muito amor. Obrigado, Jéssica. A gente se vê mais tarde porque a gente vai voltar aqui no Checklode pra eu comer, né? Inclusive vai estar no meu canal esse vídeo de eu experimentando tudo aqui no Checklode. Eu acho que o chefe vai estar aqui também, a chefe também. Então a gente se vê mais tarde. Que receita que a gente vai fazer? Então, eu vou te mostrar uma receita. Ela tem muita história. Ela foi criada em 1932 pela minha avó, Marie Troagot, que foi a primeira cozinheira da família. E a especialidade dela era essa receita que a gente vai fazer hoje. É um peixe com banana. Tem banana na França? Não tinha. Como é que ela fazia? Ninguém sabe. Mas eu nunca comi, eu não conheci minha avó. Então eu nunca comi a receita. Você nem conheceu a sua avó? Não. Vocês não sabem, gente, a importância que a família Troagot tem. Não só na cozinha brasileira aqui, mas na cozinha mundial. A gente pode falar nas internets. Isso é foda. Chef, é muito foda. É foda? É foda. Bruno, deixa a gente falar foda? Isso é muito legal. Como é que você veio parar para o Brasil? Eu tive uma proposta em 1979 de vir para o Brasil com um contrato de dois anos para abrir o pré-Catalão. Naquela época era o Rio Palácio, hoje em dia é o Sofitel que está, inclusive é a obra hoje em dia. Você vem então para fazer a cozinha do Sofitel, do hotel? Exatamente. E aí eu encontrei um Brasil muito, como dizer, tímido em termos de gastronomia. E eu me apaixonei pelos produtos brasileiros. A cozinha francesa é o berço, né? Não vamos falar isso porque senão os italianos vão matar a gente aqui também. E a maia italiana. Italiana então pronto. Foi criado com massa e risoto. A gente já fez risoto junto, pô. Então bora, vamos lá. Ok, então o primeiro passo é colocar o peixe para grelhar. Aí você tem duas opções, na frigideira, ou na chapa, ou na grelha, ou se quiser. Como você quiser. Mas eu gosto de fazer na frigideira para aproveitar justamente os sucos do peixe que vão agarrar embaixo. Para dar aquela caramelizada. Para fazer o molho. Exatamente. Então primeiro, tempera o peixe aí. Ok. Sal. Você vê que sal tem uma mistura de pimenta em pó. Que aí ela fica... O grande negócio da pimenta em pó, quando você tem um... Vamos dizer, vamos dar uma medida. Meio quilo de sal, cem gramas de pimenta em pó. Blanca. Tá. Você mistura tudo, ela sempre fica... Ela não pega umidade nenhuma. Perfeito. Pimenta do moinho, sempre. Sempre. Eu sempre falo, eu experimento na moeda na hora. Batista, estou me dando bem, velho. Batista já foi embora. Batista já foi embora. Já foi para a praia, velho. Porque aqui o restaurante do Claude é no Leblon. A praia está aqui do lado, no Rio de Janeiro. Exatamente. Eu gosto da selagem. Eu gosto que as proteínas se caramelizam um pouco. Adoro isso. Eu acho que é isso que dá o sabor. O nosso pescador, vamos dizer assim, que fornece o peixe aqui no Claude pra gente. Ele é um cara muito louco. Ele é um apaixonado por peixe. Então ele pesca ou no mergulho ou na vara mesmo. E ele traz aqui. Às vezes ele chega aqui com as caixas de peixe cheio de gente aqui no salão. E as caixas pendurando aí. Só que tem uma raia, umas lagostinhas vivas dentro, entendeu? Meu Deus. Isso é incrível. Fresco ou louco? Eu acho que a vantagem de ter um restaurante pequenininho onde tem 30 lugares, 15 de um lado, 15 do outro, é isso aí. Você controla a sua qualidade. Você não precisa de um estoque. A gente não tem basicamente câmera frita ou uma coisa muito pequenininha lá em cima. Será que aqui só acha... O frescor. Pode botar mais um pouquinho de azeite. De azeite. A entrega basicamente diária. E no cardápio, você vai perceber hoje a noite, não está marcado o nome do peixe. Está marcado... Peixe do dinheiro. Então depende do peixe que está chegando. Aqui é a cherne, né, no caso. É a cherne. E aliás, você está vendo a cozinha aberta, as medas aqui? Isso é incrível. Você vai sentir isso hoje a noite. É a energia do nosso pessoal que trabalha no fogão, dos clientes, do restaurante incrível. Os clientes vêm também. Tem uns que vêm cortar, tem uns que vêm fazer o risotto. Então eu vou cozinhar à noite também. Eu vou vir aqui cozinhar à noite. Isso aqui já deu? Posso virar? Uma crosta. Crosta, maravilha. Mais ou está bom assim? Está bom. Agora vamos do outro lado e vamos cortar a cebola. Eu quero ver como você corta a cebola. Está ótimo. Nossa senhora, gente. Essa faca está piada. Está piada, hein? Vai o dead de ontem, né? Então a gente tem um molho. Isso aí é tudo para o molho. É um molho muito simples. Ah, isso a gente está fazendo para o molho. Que eu chamo de molho passepartout. Passepartout. Nunca ouvi falar. É francês? Vai com tudo. Está certo aqui, chefe? Vê se está... Está ótimo. É isso aí. Brunoise. E aí então esse molho também pode ser para carne, para frango, para tudo? Exatamente. Para camarão, para laguas. Porque você usa o fundo dele, do que você grelhou, né? Se for a carne você usa o fundo, se for o peixe. Exatamente. Você vai ver, não entra em nenhum momento molho, um caldo de peixe, de frango, o que for. Nada disso. Então é por isso que o molho passepartout, que ele vai com tudo. Ele não tem uma base sólida de um determinado produto. É um molho muito fácil de fazer. A gente vai comer agora, mas ele é muito melhor o dia seguinte. E vai manteiga, né? Porque eu estou sentindo falta de manteiga. A gente vai chegar lá. Vai ter o purê de mandioquim ou não nesse... Se quiser. Se quiser aquecer até. Mas já está pronta. Porque também aqui tem que deixar as coisas bem encaminhadas, porque na hora de servir, né? Mas uma vez eu fiz... O que é a purê de mandioquim? É muito simples. As pessoas falam, ah, que purê de mandioquim, que maravilha, é muito boa. É a mandioquim que a gente chama de barro aqui no Rio. É cozida na água. Quando ela está bem cozida, a gente peneira, amassa ela bem, passa ela no processador de alimentos. Nossa, gente, mas é mesmo... Com creme de leite e manteiga. E manteiga. Sal, pimenta e pronto. Mas sabe uma coisa que eu achei maluca? Que só de olhar a textura ele não está murcha nem nada, mesmo processando, né? Mas a barro ela não tem muita frécula, né? Menos amido, né? É, exatamente. Será que vale abaixar um pouquinho? Não, pode abaixar. Vai, banana. Descasca, pode cortar em dois, as duas pontas. Tá. Corta no meio. Que responsabilidade, gente. Estou cozinhando... E assim, e assim também. Aqui no meio? Isso. Tá. Ah, tem que descascar? Obrigado, chef, por me ajudar. Tá bom. Aí, joga isso na panela. Já posso pôr junto onde está o peixe? Vamos dar uma tostadinha nas bananas também. Posso tirar o peixe também? Posso tirar o peixe? Que ele ainda vai finalizar no forno? Isso, bota uma bela colher de manteiga aqui em cima. Vai. Forno. Agora, vamos caramelizar a banana. Sim. Temos a cebola. Temos alho picado aqui. Temos urucum, temos passas blancas, passas pretas. Sim. Coentro, limão. Que delícia. Molho de soja e muita manteiga. Isso vai ser a base do molho. Olha isso, que lindo. Isso não é queimado, é caramelizado. Tem gente que fala... Ah, Tante. E vamos já colocar aqui nessa panelinha. Ok, molho. Muita manteiga. Isso aí. Mais manteiga? Vai. Mais manteiga? Mais. Ah, tá bom. Deixa essa manteiga direita, vai mexendo. Sim. Vem ver se está tudo certo, Batista. Fui na praia. Você foi na praia e já voltou, mano? A Jéssica está ali ainda, velho. E você está na praia, como pode, Batista? É, pois é. Quanto tempo já com o chefe? 38 anos, né? Gente do céu, é uma vida. Eu não aguento mais ele, não. Te cuida, Batista. Vai, pode botar uma boa colher. Sim. Deixa suar, deixa cozinhar a cebola, deixa tudo um pouco assim. Eu chamo assim de manteiga noisette. Aí o Batista, durante muitos anos, quer dizer, durante muitos anos, até hoje, em francês é noisette. Quer dizer, noisette é avelã, em francês. Sim. Então quando a manteiga chega à esponha, ela começa a soltar o chefe de avelã. Aí eu falo, Batista, vamos fazer manteiga noisette. Até ontem, ele achava que eu falava manteiga no azeite. No azeite? No azeite. E ele achava que era no azeite. É, aí pegava o azeite. Batista, em sua homenagem, aqui ó, só um pouquinho de azeite, pronto. Dá uma olhada no peixe aí. Ainda falta um pouquinho, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo que aqui no meio ainda tá vermelho? Dá uma regadinha. Com a manteiga, com cozimento, que são os sucos do peixe maravilhosos. Já fiz isso aqui no GNT, no hambúrguer. Tudo que você puder, joga manteiga e rega. Olha lá, passas pretas, passas blancas, pode ir. Aqui. Ah, tá bom. Esse aqui que é uma beleza brasileira, que é o rucun, o colorau, acho que tem gente que chama isso de colorau. Não tem gosto de muita coisa, não é? É mais pra dar uma cor, né? Exatamente. Gente, olha isso, que lindo. A minha avó não tinha o rucun na pronta, usava páprica, então ficava meio apimentado. Apimentado. Quer chegar a esse ponto, você pode botar um pouquinho de dedo de moço. Limão, bastante, acidez aí. É fundamental. Acidez, é. Ela te dá água na boca, então ela incita as papilhas gustativas, a água, a vena. Então a acidez é fundamental, porque não precisa, é uma gota às vezes, em cima de um plato. Muda. Muda. Molde soja. Que aí já é uma pegada mais asiática. Então, é, mas deixa eu te falar sobre o molho de soja, porque isso, obviamente, pode tirar do fogo. A minha avó não tinha molho de soja em 1932. A culinária francesa perdeu um pouco esse molho que a gente chama de glace de vianda. Geleia de carne. Convivi com isso desde pequenininha. Ouvia potes de ossos ferventes durante semanas. Fazia uma glace, né? Uma glace. Cozinhava isso dias. E tudo que sobrava na mesa de corte jogava dentro da panela. Quando chegava a uma redução suficiente, peneirava isso num pano molhado. O tamiz que se chama. O tamiz que também tem hoje, né? Que é uma peneira bem fininha. Exatamente. E deixava esfriar. Isso gerava um bloco de carne. De carne. Duro. Quebrava com martelo. Ah, ficava duro assim? Duro. Quebrava com martelo. Aí você tinha uns blocos. Caraca. E pá! Ela quebrava. Pegava um pedacinho e jogava ali dentro. É uma glace só que muito mais concentrada. Porque eu ensinei até uma vez já que você vai reduzir. Você peneira. Reduz, reduz, reduz. Ele dá o ponto. Só que aí na hora que ela esfria, ela vira uma gelatina. Só que ela fica gelatina. Será que o peixe já deu? Tá bom. Deixa eu tirar. Pode pôr aqui também, chefe? Uhum. Pode jogar o suco aí dentro, inclusive. E aí? Coente. Coente, se não goste de coente. Salsinha. E agora, chefe? Acabou. Aí o que a gente faz normalmente é deixar sair, guarda esse frio, guarda na geladeira. Amanhã. E amanhã reesquenta. A pasta que a gente colocou aí dentro, ela se encharca basicamente da manteiga, do limão, de tudo que a gente colocou aí dentro. Os sabores. E fica muito gostoso. Mas que não é o nosso caso. Vamos fazer agora. Então agora vamos finalizar. Coloca o peixe em cima da banana. E manteiga. O peixe. Assim? O molho. O molho. Tenta não botar manteiga demais. Gente, essa é a carne muito comente. Isso é pouca manteiga do francês, entendeu? É uma colher, pô. Uma colher gorda de manteiga. Se quiser, quer dizer, a gente finaliza sempre com um pouquinho de broto de rúcula. Mas, bom, não é uma obrigação, né? Mas a apresentação é importante, né, chefe? Primeiro, você come com os olhos. Isso é fundamental. Sim, sim. Mas tudo depende qual é teu óleo. Se você vai num restaurante gastronômico, três estrelas no Michelin, ou considerado um dos melhores restaurantes, você tem um platinho com pontinho aqui, um traço aqui, e não sei o que lá, papapá. Eu não. Eu decidi meus últimos anos fazer essas comidas onde não é bonito. Lógico que é lindo. É mais... Estou a fim de comer panela. Tanto que agora quem comanda mais o Olampe, que é um outro restaurante seu, é o teu filho. É o Tomás. É o Tomás, exatamente. Aí lá já é mais menu degustação. É, exatamente. Aí é tipo, pá, aqui e tal. É, exatamente. É, exatamente. Antes da gente comer só uma coisa, chefe. Agora que a gente, né, o Instagram, a internet, a gente tá no YouTube também, né? Eu sou péssimo. Não, mas sabe quem tem que se inscrever? Não? No Nyak? No Nyak! Então, ó, se inscreve no Nyak aqui, muito like, acompanha os outros vídeos. Obrigado, chefe. Agora preciso ver se tá bom. Eu só vou te agradecer mesmo se estiver bom. Como com colher. Quer dizer, se estiver ruim é o que fiz, pô. Olha esse peixe, ó. Olha isso. Macio. É, exatamente. O cozimento do peixe é fundamental. Ele não provou o molho. Não. Não, ele foi direto. Direto. Será que está salgado? Não tá, tenho certeza que não. A banana vai soltar a diferença. O doce dela faz um... Exatamente. Eu acho que o que tem aí é um plato simples de fazer. Sim. Você pode fazer em casa, cara. Real, você vai fazer em casa. Sim. É um plato que tem história. Quando você come, você sente salgado. Acidez. O doce. É delicioso. É a validade da purê. Chefe, eu queria te agradecer muito. Vou me despedir porque eu vou comer mesmo. Vou terminar de comer o meu almoço. Sempre foi muito querido comigo. Obrigado. Eu que agradeço, Ian. A presença de você no segundo. Hoje a noite, a gente vai te... Aí a gente senta com o vinho. Vai acabar contigo. Vamos fazer o cadastro? Pá! Você vai comer comigo e você vai tomar o vinho também. Tá explicado que esse cara tá há tantos anos fazendo sucesso. Não só com comida, mas com entretenimento também no GNT. Porque tá pra ter um cozinheiro e um apresentador mais simpático que... Clô de Troago. Obrigado. 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 Sabe o primeiro vídeo que eu fiz no canal? Eu vou mostrar pro senhor, chefe. Onde eu fiz o macarrão instantâneo, chefe? É o ferro de passar. Não, no ferro eu fiz misto quente de... Misto quente eu fiz no ferro de passar. O macarrão instantâneo eu fiz isso aqui, ó, chefe. Você vai desacreditar. É o primeiro vídeo do meu canal. Com água quente? É, você coloca lá no molde inverno. Você põe o macarrão e ele cozinha bem. Jura, meu amor.